Já vi vários vídeos na internet de pessoas ensinando como calcular fundações e sapatas para algumas construções. Mas nem todos os vídeos têm informações corretas e completas, e eu vi isso de perto quando uma pessoa me procurou com uma dúvida após ter visto um desses vídeos na internet. Hoje eu quero te explicar visualmente o como e o que é feito para se calcular uma fundação corretamente, utilizando um modelo reduzido de uma sapatinha. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e há um tempo atrás uma pessoa me procurou por causa de um problema de fundação. Ela me disse que assistiu um vídeo no YouTube super completo e que usou o vídeo para dimensionar uma sapata de fundação por conta própria e que parecia tudo certo. Só que ela teve um baita problema onde a fundação simplesmente foi arrancada do solo. Sim, a sapata literalmente saiu debaixo da terra e foi aí que eu percebi que vários vídeos na internet ensinam a calcular fundações, só que eles não são tão completos como você imagina. Para muitos, eles podem ser um passo a passo perfeito e confesso que muitos deles são, só que na verdade o que eles estão explicando é apenas uma das várias verificações de estabilidade que um engenheiro precisa realizar. E foi aí que eu tive a ideia de trazer um quadro aqui no canal para mostrar o que os engenheiros fazem para calcular essas estruturas e verificar sua estabilidade. E para exemplificar as coisas, fizemos uma parceria com a Top Ink 3D que nos enviou uma impressora 3D, para que pudéssemos mostrar visualmente o que acontece com essas estruturas. Esse será o primeiro vídeo de uma série de vídeos onde vamos mostrar como se comportam certos elementos de engenharia, com a ajuda de uma impressora 3D. E no vídeo de hoje, eu vou falar sobre as fundações diretas ou as famosas sapatas de fundação. E se você é professor ou aluno e quer replicar os modelos que eu vou utilizar, eu vou disponibilizar esse modelo gratuitamente em um link aqui na descrição. A intenção é mostrar que podemos aprender melhor visualmente, então nada melhor que mostrar cargas e fórmulas em um modelo real reduzido, como este aqui. E eu fico imaginando se meus professores de resistência dos materiais, teoria das estruturas, pudessem usar modelos como este em sala de aula. E se você não tem uma impressora 3D, corre lá no site da Top Ink 3D, que lá você vai encontrar uma série de impressoras e filamentos que podem te ajudar a dar vida a seus projetos e modelos. Nós imprimimos essa sapatinha e um pequeno perfil I, que vai servir para exemplificar um pilar fixado em nossa sapatinha por dois parafusos, simulando uma ligação por chumbadores. É importante entender que essa sapata pode sofrer diversos tipos de carregamento. Podemos ter carregamentos verticais, que acontecem no eixo descendente da sapata, os carregamentos horizontais, que podem acontecer lateralmente nas sapatas e também temos os momentos. Quando falamos em carregamentos no eixo descendente, nós temos as cargas que mais vemos na internet, que são os carregamentos normais de compressão. Por exemplo, o peso e carga que esse pilar suporta irá gerar uma carga com sentido descendente. Assim, a sapata irá receber esse carregamento e distribuir esse carregamento no solo que está abaixo dela. E basicamente essa é a função da sapata, que é transmitir ao solo as cargas que ela recebe. Esse é o modelo mais comum e mais simples de verificação que vemos na internet. E chamamos essa verificação de verificação de tensão máxima de fundações diretas. Nessa verificação, nós podemos, por exemplo, encontrar a área necessária para a fundação, dividindo a carga aplicada total pela tensão admissível que o terreno suporta. Digamos que você tenha um carregamento de 5 toneladas no sentido descendente, ou seja, no sentido da gravidade. E através de sondagens no terreno, nós identificamos que esse solo suporta 1 KGF por centímetro quadrado, ou o equivalente a 10 toneladas por metro quadrado. Isso quer dizer que se dividirmos a carga de 5 toneladas pela tensão admissível de 10 toneladas por metro quadrado do terreno, teremos uma área de 0,5 metros quadrados. Essa área é a área mínima de fundo dessa sapata para que o terreno suporte esse carregamento. Se fizermos a raiz quadrada desses 0,5 metros quadrados, nós podemos dizer que teríamos que ter uma sapata quadrada com no mínimo 0,7 de lado. É claro que temos que levar em consideração alguns fatores de segurança, mas basicamente é isso. Simples, né? E essa é a verificação mais simples e mais divulgada na internet. Só que e se eu disser que essa não é a única verificação que você tem que fazer? O papel do engenheiro não é tão simples como essa continha. E aqui eu vou te mostrar outras verificações que nós engenheiros temos e precisamos fazer. Mostrar essa sapatinha assim pode ser um pouco difícil de entender, então nada melhor que montar um modelo dessa sapata e como ela ficaria na realidade. E pra isso, nós vamos usar isso aqui, que vai servir como nosso modelo. Eu peguei uma caixa de vidro para simular nosso solo confinado. E vamos usar bolinhas de gude para simular o terreno ou solo. E vamos enterrar essa sapatinha pra te mostrar o que cada tipo de carga faz com a sapata. Assim pode ficar um pouco mais fácil entender o que eu vou te explicar. A sapata é essa parte em branco, que podemos ver. E o pilar é essa parte preta. E as bolinhas de gude vão simular o solo em volta de nossa fundação. E a primeira verificação, como eu já falei, é a verificação de tensão máxima. Apenas para mostrar, quando aplicamos uma carga no sentido da gravidade, a sapata estará sendo comprimida contra o solo. Por sua vez, o solo irá gerar uma reação, como já aprendemos na física, com a terceira lei de Newton, da ação e reação. Se temos a carga total e a tensão admissível que o solo suporta, é só você fazer a continha que eu já mostrei para conseguir dimensionar a área mínima necessária para a sapata. Basicamente, o solo que irá atuar aqui será o solo logo abaixo da sapata, mais ou menos nesse formato. Chamamos essa área de bulbo de pressão. E é essa área de influência do solo que irá atuar para combater a carga aplicada, sendo ela a responsável para definir a tensão admissível do solo de acordo com a sondagem. Só que imagina que essa carga nesse eixo descendente não esteja sendo aplicada para baixo, mas sim para cima. Não parece intuitivo, mas em alguns casos essa carga poderá estar sendo direcionada para cima. Quando não entendemos o conceito dos carregamentos, podemos achar que o peso das estruturas sempre vai apontar as cargas para baixo. Só que aí entra o maior erro das pessoas. A pessoa que me procurou não era engenheiro e resolveu calcular por conta própria uma sapata de galpão de estrutura metálica. E o que ela não contava era que a força do vento nesse galpão poderia fazer exatamente com que a maior carga que fosse atuar nessa sapata fosse exatamente para cima. Pelo que ele contou, a sapata foi arrancada do solo como se estivesse arrancando uma árvore do chão, e o galpão inteiro caiu e quase saiu voando. Foi um baita prejuízo, que por sorte não houve fatalidades. E só para você entender, se a força do vento é capaz de derrubar uma árvore, ela também pode derrubar uma estrutura. E é por causa de cargas nesse sentido que entra a nossa segunda verificação, que é a de tensão mínima. Se tivermos uma carga ascendente, ou seja, no sentido contrário da força da gravidade, o que irá estar atuando contra essa carga é apenas o peso próprio da sapata e a porção de solo que está logo acima dela. Então, vamos imaginar que se tivermos uma carga de 5 toneladas para cima, só que a sapata tem apenas 2 toneladas e a porção de solo acima dela pesa apenas 0,5 toneladas. Dessa forma, a sapata irá ser arrancada do solo com uma força resultante de 2,5 toneladas. É claro que eu estou desconsiderando atritos laterais e até a coesão do solo, que podem ajudar nesses casos. Mas a questão é que às vezes é necessário aumentar as dimensões da sapata para fazer mais peso e às vezes enterrar mais a fundação para combater esse tipo de carregamento. Só que não são apenas essas duas verificações. Imagina que temos uma carga vertical de um pilar, mas também temos uma carga em uma direção horizontal na sapata. Ela pode vir de uma cinta de ligação, a famosa viga baldrame que muita gente chama, ou de qualquer carregamento que venha a agir horizontalmente. Esses carregamentos vão gerar um diagrama com uma tensão máxima e uma tensão mínima. E o que acontece é que se essa carga lateral for muito grande, a sapata simplesmente desliza no eixo horizontal. E é aí que entra a nossa terceira verificação, que é a de deslizamento. Sim, com esse tipo de carregamento horizontal, podemos ver que a sapata acaba deslizando no terreno. E além da verificação de tensão máxima e mínima que eu já mostrei, temos que fazer também a verificação se o atrito de fundo da sapata e a carga vertical consegue superar esse carregamento horizontal e a sapata não deslize. Além do atrito, nós podemos considerar a porção lateral de solo que está ao lado da sapata. Algo que chamamos de empuxo passivo de solo, que é basicamente a força do solo tentando segurar a sapata no seu lugar. Até agora nós conseguimos verificar nossa sapata em função de suas cargas verticais, horizontais, só que aí entra os famosos momentos. Quando um momento é aplicado na sapata, ele basicamente exerce uma força de giro, seja ele em qualquer eixo. Imagine que temos uma carga horizontal no topo desse pilar, que pode vir de uma viga, por exemplo. Esse carregamento horizontal vezes o braço de alavanca causado pela distância desse carregamento até o centro de massa da sapata irá gerar um momento. Isso faz com que a sapata gire em torno do seu próprio eixo, ou seja, a tendência é que a sapata tombe. E é aí que entra outra verificação, que é a verificação de tombamento. Nós precisamos identificar se o solo e a própria sapata vão resistir a essa força de giro para evitar esse tombamento. Só que se você acha que fica apenas nessas verificações, acho que você deveria repensar bem antes de calcular estruturas sozinho sem a ajuda de um engenheiro. Quando aplicamos momentos em sapatas, os diagramas podem mostrar que parte da sapata estará sendo comprimida e a outra parte irá ser tracionada. Como não vai existir nenhuma força no solo que puxa essa sapata no seu lugar, tracionando ela, o que acontece é que a sapata simplesmente se descola do terreno, não havendo tração. Com isso, nós refazemos esse diagrama fazendo com que apenas uma parte do solo esteja sendo comprimida e a outra parte não esteja atuando. Dessa forma, é importante fazer outra verificação, que é a de área comprimida mínima. Quando uma sapata sofre esse tipo de esforço onde apenas parte dela estará sendo comprimida, precisamos verificar se a área total que está sendo comprimida atenda a seu requisito mínimo. Por norma, a área comprimida mínima de uma sapata deverá ser de dois terços de sua área total. Isso quer dizer que pelo menos 66% da área total do fundo da sapata precisa estar sendo comprimida de acordo com os diagramas. E aí você pensa, acho que acabou né? Só que não. Existem várias outras verificações em fundações como as diagonais comprimidas, bulbo de pressões para verificar se uma fundação próxima pode interferir com a outra, excentricidades e várias outras verificações. Temos até verificação para flutuação, caso uma fundação seja implantada abaixo do nível d'água no terreno. E depois de fazer todas essas verificações, nós dimensionamos a geometria da sapata e também fazemos o dimensionamento da armação necessária para que o concreto trabalhe corretamente. Eu sei que muita gente prefere procurar o caminho mais curto e barato ao tentar fazer as coisas por conta própria. Mas o que eu quero chamar atenção é para sempre procurar um profissional capacitado e ser habilitado para realizar os cálculos das estruturas. E às vezes, um vídeo na internet que você achava que estava completo, te explicava apenas um de uma série de itens necessários para se fazer o cálculo estrutural. E pode acabar colocando sua estrutura no chão, ou até mesmo fora dele. Esse vídeo tem o intuito de ser apenas educativo e demonstrativo, sobre como as estruturas funcionam e como os carregamentos agem nela. E se você quer entender mais a fundo, eu recomendo ler bibliografias como a do Urbano Alonso, que é um engenheiro civil conhecido na área de fundações e que foi com livros dele que eu aprendi sobre fundações, além de buscar normas fundações como a NBR 6118, que fala de projetos de estruturas de concreto e a NBR 6122, que fala do projeto e execução de fundações. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vamos trazer sobre estruturas, então fique ligado que em breve vamos ter outros vídeos nessa linha. É claro que esse vídeo não seria possível sem a ajuda da Top Ink 3D. E se você quer conhecer tudo sobre impressão 3D, eu vou deixar um link para o site deles aqui na descrição para você conferir. E o que você achou desse formato de vídeo? Gostou? Curtiu? Deixa aqui nos comentários o que você achou. Eu sei que vai ter gente falando que eu não ensinei nenhum passo a passo de como se calcula e dimensiona uma fundação, mas é só você pensar que se leva anos para adquirir e acumular conhecimento que seria impossível reduzir tudo em um vídeo de apenas alguns minutos. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado que vocês podem gostar também, então não deixe de conferir. Aproveita agora para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo em suas redes sociais. É isso aí meus amigos, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.